Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e os itens da semana Lembrando que saiu a atualização do jogo, tá? E é importante que você vá lá e faça essa atualização também Que ela vai estar preparando aí o caminho para o dia 19, daqui duas semanas está chegando o Discovery Tour Viking Age E também algumas correções, tá? Eu não li tudo ainda que foi melhorado, que foi mudado Mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que vocês possam acessar e ler tranquilamente na íntegra Tudo que essa atualização trouxe, beleza? Já deixa o seu like aqui matadeiro para auxiliar no trabalho que eu faço E se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia os vídeos e gostando Se inscreva, faça parte da família GamerLilGames Todo mundo aqui está de braços abertos te esperando, beleza? Ative o sininho de notificação para não perder nada Então bora lá no Reda, vamos ver o que tem essa semana, mano Já faz um tempo que está muito ruim Então se ver algum por aí, deixa para vir me ver Faz algumas semanas que a loja está terrível, cara Vamos ver o que tem hoje Opa! Olha aí! Isso aqui eu tenho certeza que muita gente quer Mas vamos lá Na seleção diária, né? Você tem aí 23 horas e pouquinho Até amanhã, né? Às 11 horas da manhã Para estar resgatando este cavalo eletrônico Que é o cavalo do traje, né? Do set do dia moderno Então se você... Do dia atual, acho que é o nome aqui Se você pegar ele, se você está fazendo coleção, né? Está aí É o mesmo utilizado em Odyssey também Eu não achei ele bacana Mas se você gosta, se você está colecionando Está aí, tá? 150 Opala você troca Até amanhã, 11 horas da manhã Agora na seleção semanal, né? Nós temos aí o braço esquerdo do Rudolfolk O Rudolfolk é um dos trajes mais bonitos Que chegou inicialmente no jogo Está aí Por 35 Opala você pega o braço esquerdo Depois nós temos a parte da frente, né? O peitoral do set Corvo Preto Isso, tatuagem, tá? Se você pegar também, ela é legal Porque ela é uma tatuagem grande Que cobre o peito Eu acho muito legal esse tipo de tatuagem Depois, para fazer casa aí com o... Com o cavalo, né? Na seleção diária Nós temos as braçadeiras do tempo atual Então, assim Esse conjunto ele é recolor, tá? Mas é ainda interessante Eu só não gosto do elmo dele Mas o traje em si Eu acho bacaninha, sim Então se você gosta Por 100 Opalas você vai lá e troca Depois nós temos a cauda de cavaleiro Da távula redonda Esse aqui, mano Ele é uma... Se eu não me engano ele é... Embora esteja... Escrito cauda Puta, e agora, hein, mano? Eu acho que é pro... Esse aqui, mano Eu acho que já é pro Dracar Só que da maneira que ele tá aqui Parece que é esquema de assentamento Bom, não sei, galera Agora eu fiquei em dúvida Por tá escrito cauda É bem provável que seja esquema pro Dracar, tá? Eu só fico meio em dúvida Porque aqui embaixo tem esse verdinho aqui Parece que é esquema de assentamento Mas enfim Depois a gente vê Aí temos também o capuz gótico O traje gótico Se eu não estiver enganado É aquele traje que parece do... Do Sauron Tá ligado? Mano, é bem irado É um traje bem bacana, tá? E você pode estar resgatando por 120 Opala Mas eu acho que O brilho da Vans aqui É o Jerry Jerry, enfim É o lobo negro, cara O lobo preto Você pode estar pegando ele Por 150 Opala Se eu não me engano Ele apareceu uma única vez na loja Eu acho que é a segunda vez, né? E vale muito a pena pegar Além de ser bonito Ele é muito raro, né? Quase não vem aí Os lobos branco e preto Então vamos dar uma olhada aqui na loja Cadê, cadê, cadê aqui? Companheiros, ó Quer ver, ó? Vai aparecer aqui o bonitão, ó Ó, o cavalo é esse aqui Tá? Ó, esse é o cavalo que tá disponível hoje Pra você ir lá e pegar Ok? E vamos lá no... Ó Tá aqui o brabo, mano Ele é do conjunto corvo preto E, ó Na moral, o bichão é muito bonito, galera Muito bonito Raro de aparecer De verdade Ele é muito raro de aparecer Mas hoje eu acho que tá valendo a pena, hein? Se você tá com Opala aí pra gastar com montaria Ó Eu já pegava Eu sei que você tá guardando o leão Mas o leão não vem, mano Demora pra vir aquele leão Todo mundo... Cara, todo mundo que eu conheço Que eu falo de montaria E os cara tá guardando Esse danado aqui, ó Só que não vem, mano Essa desgraça não vem Aí só porque eu tô falando Vocês compram o lobo hoje Daí vem na semana que vem o leão Vocês me matam Mas enfim, né? Vocês que sabem Vocês que escolhem O leão não veio ainda Mas hoje tem o lobo preto Quem pegar Pode me marcar lá no Instagram Nos stories Que eu vou replicar Ó, Calil Peguei o lobo Tá aqui, bonitão Usa o modo foto Tira aquela foto linda, né? E mostra pra gente lá depois É... Fora isso Não tem arma nenhuma Dos trajes É aquilo que eu falei pra vocês Ó, a braçadeira que tá disponível É desse traje aqui Eu, como eu falei pra vocês Eu acho bonito esse traje, cara O que eu não gosto dele É o elmo, né? O capacete aí de... Piloto de caça, tá ligado? Mas do resto eu acho ele bonito Mesmo ele sendo um recolor Eu acho ele bonito, cara É... O cavalo eu já mostrei E a tatuagem, né? Pacote de tatuagem Tatuagem do Corvo Preto, mano Eu acho que tá aqui em personagem Ó Cadê? 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 Ó, do Rudolf Falk Tá o braço esquerdo, tá? Então é essa tatuagem aqui Que vocês vão tá levando Beleza? Essa daqui E... O do Corvo Preto, mano Cadê ele? Tá aqui, opa Tá aqui, ó Esse peitoral Que você vai tá levando hoje Se você pegar lá Tá vendo aí? Fora isso, mano Faltou só... O Gótico, né? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó O conjunto... O conjunto do Sauron, galera Então tá aqui, hein? Olha só Bonito pra caramba Sério, mano? Eu acho ele da hora É mó da hora, mano Já que eu não posso jogar com o Sauron Acho que eu não posso, né? No Sombras da Guerra lá Tal Aí, ó Será que eu posso? Eu acho que eu não posso jogar com o Sauron lá Aqui eu posso jogar com o Sauron sim, mano Só falta um anel Para todos controlar Então é isso A peça que tá disponível dele É o capuz, né? O capu-manto Vocês podem tá indo buscar ele lá Pessoal, é isso Tá? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor, não se esqueçam de deixar o like de vocês Que é muito importante E comentar principalmente Se vocês vão pegar alguma coisa hoje Ou se vão deixar passar Na minha opinião Pegaria em primeiro lugar O... O manto Que eu sempre foco em armadura primeiro E depois em segundo lugar Eu pegaria o lobo Mas comenta aí Que eu quero muito saber, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram, galera O que que tá acontecendo com vocês Que vocês não seguem o Lio no Instagram? Mano! Vocês não têm Instagram? Cria lá uma conta Vamos lá Tem muita coisa legal Que eu posto Muitas promoções Sorteios também Que só acontece pra quem segue lá Então vamos alavancar o Instagram também Pra gente ter ainda mais oportunidades Vindas pro canal E isso automaticamente reflete Pra vocês também Tá bom, pessoal? Em mais qualidades Em sorteio Enfim, conto com vocês Os links Todos na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!